Ufa, valeu, ponto para os meninos, vai lá para ganhar preço, vai lá para ganhar preço. Aqui tem bagunça organizada, tem historinhas da Bíblia, mas também tem convidados. Vamos receber com carinho aqui no Zig Zag Show, Daniel Renovado, cadê as palmas? Ah, mas espera aí, Jesus tem uma nova história para mim e para você. Amém. Aquele que te prometeu, é justo e fiel para cumprir, escreveu minha história, um Deus da vitória, um amor que jamais terá fim. Aquele que te prometeu, é justo e fiel para cumprir, escreveu minha história, um Deus da vitória, um amor que jamais terá fim. Aquele que te prometeu, é justo e fiel para cumprir, escreveu minha história, um Deus da vitória, um Deus da vitória, um amor que jamais terá fim. Vamos que vamos! A vida que eu vivia já ficou pra trás, meu sino para o alvo e o meu foco é Deus. Esqueço os caminhos tortuosos que eu andava, isso tudo me levava pra longe dos meus. Os joelhos se dobravam pra me pôr de pé e eu fechava as portas do meu coração. O medo em minha vida se abossava, o inimigo decretava, quero o fim da minha salvação. Mas espera aí, não era um ponto final. Existe uma solução, Jesus é o caminho da vida, Ele é a saída, a nossa proteção. Quem te falou que é o fim, eu tenho algo para ti, levante as mãos e receba o sopro de vida. Aquele que te prometeu, é justo e fiel para cumprir, escreveu minha história, um Deus da vitória, um amor que jamais terá fim. Aquele que te prometeu, é justo e fiel para cumprir, escreveu minha história, um Deus da sua vida, um amor que jamais terá fim. Aquele que te prometeu, é justo e fiel para cumprir, escreveu minha história, um Deus da sua vida, um amor que jamais terá fim. Aquele que te prometeu, é fiel e justo e vai cumprir na minha e na sua vida, no nome de Jesus. Ele é justo e fiel, e jamais vai te deixar na mão. Ele conhece os seus olhos. Pera aí. Daniel Renovado, pera aí. Tudo bom, meu querido? A sua igreja é a? Porta para as nações. Aonde fica? A menina Inajá de Souza, 7200, Cachoeirinha. Ali na Cachoeirinha. Cachoeirinha. Telefone, quem quiser contratar, Daniel Renovado. É só falar com a minha assessoria, vai estar passando embaixo aí, falar com o pastor Jimmy Gil. New Estúdio, assessoria. Legal, obrigado, Deus da pessoa. Leva um abraço ao pessoal da Zona Norte de São Paulo. Vai cantar um pouco mais, mais o Pirulito e o Spirulitano, que o tempo acabou. Spirulitano, tchau, criançada. Para você que ficou ligadão conosco, beijo, abraço carinhoso. Curta um pouco mais o nosso sombista, Daniel Renovado. Vamos lá, adora o Senhor. Adora o Senhor, adora o Senhor. Vamos lá, adora. Vamos todos adorar a Jesus. Vamos lá, adora. Vamos todos adorar a Jesus. A vitória virá, basta acreditar, meu Deus, meu Jesus, meu Senhor. A tua fé engrandecerá, ela vai te salvar. Eu sei que as tentações virão pra te derrotar, mas nenhum mal pode te alcançar, porque o Senhor habita nesse lugar. Eu sei, eu sei, essa é a luta... A vitória virá, basta acreditar, meu Deus, 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 meu Obrigado.